Então é com muita alegria no coração que nós aqui do Matemática Boa iniciamos mais um vídeo de raciocínio lógico, tudo isso para estar ajudando vocês. Veja só, a sequência de palavras abaixo chega uma determinada regra. Amor, carro, trator, metal, instante. Qual é a próxima palavra da sequência? Então dá uma pausa aí no vídeo, dá uma pausa aí para que você possa pensar um pouquinho e descobrir qual é a próxima palavra da sequência. Então repare só, depois que nós falamos vai ficar fácil. Eu quero ver antes, o negócio é antes descobrir. Olha só, repara que a posição da letra A está nessa palavra que vem a primeira letra. A posição da letra A na segunda palavra está na segunda letra. A posição do A aqui, a posição do A na terceira palavra está na terceira letra. A posição do A na quarta palavra está na quarta letra. A posição do A na quinta palavra está na quinta letra. Então, logicamente, mantendo esta ordem, na sexta palavra, porque esta aqui é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, a sexta palavra, a posição do A tem que estar na sexta posição. Porque na primeira palavra, o A está na primeira posição. Na segunda palavra, que é carro, o A está na segunda posição das letras. Na terceira palavra, que é trator, o A está na terceira posição. Na quarta palavra, o A está na quarta posição. Na quinta palavra, o A está na quinta posição. Então, logicamente, na sexta palavra, que é uma dessas, o A tem que estar na sexta posição. Prato, o A está na terceira posição. Moto nem tem A. Maionese na segunda também não é. Dominar, esta que é a resposta. Porque o A está na sexta posição, sexta letra. Aqui, publicação, o A está na sétima. Então, não é. Gente, coloca aí se vocês estão gostando do nosso vídeo, dê uma sugestão. Se gostou do nosso vídeo, dê um like. Dê sugestões para os próximos vídeos. Então, é isso aí. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.